E aí galera do canal do NIC, beleza? Olha lá, hein? Veio hoje uma moça lá de Bitinga, aqui em Ribeirão Ela veio fazer compra com o meu fornecedor de pierce E já ocasionou, ou coincidiu, dela vir aqui no meu estúdio E ainda fez três pierces comigo Foram três pierces foda, três joias de titânio Ficou muito lindo, Michele, muito obrigado Além dela ser Buddy Piercy, ela ainda é fã do canal Um beijo pra você Já se inscreve no canal que isso me ajuda bastante Esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí Boa tarde galera, tô com a Michele de Bitinga Ela é Buddy Piercy também Então esse vídeo vai chamar Furando Buddy Piercy Eu vou fazer dois hélicos e um trago Eu vou estar usando o joias de titânio Vai acompanhando o vídeo aí que a gente vai vendo como vai ficar Fura, fura, vai, como é que tá? A Rose me mandou um áudio, mas eu nem consegui escutar Porque eu tava com o Guilherme aqui, eu peguei e tirava minha bolacha Não, fala o outro vídeo, você tem que falar o outro vídeo A de cá cai em cima dessa e essa tem em cima dela Se eu for muito próximo, eu vou começar a mular Mas se você quiser, eu faço também Entendi, beleza Tô entenda? Eu não Tá bem? Ótimo Olha aquela moçada aí que chegou agora Olha, vou pegar uma voltinha Vou começar pelo canal, Gustavo Tá Vira o rostinho pra lá Quer tirar o cabelo? Não, vou deixar, tirar o cabelo que tá caíca Uhum Já não quero ver você caíca Tá Não, não, deixa eu pegar os maninhos Galera, já falei pra vocês sobre o jai de titânio, né Quando a música é interna, dá um trabalhinho pra passar no cateter Aí tem aquele macetezinho que eu uso E dou uma alongadinha no caninho Agora eu vou estar usando o captive mesmo, ó Eu pego o captive, dou uma alongadinha Aí você consegue passar de olho certinho O tragos vem puxando, chegou aqui, passou E aí Cô E aí É Cô Eu eu posto seu vídeo aí mesmo, tá? Gostar o vídeo mesmo? Eu não quero ficar parecendo de cabelo dormindo ainda. Tá com vergonha nos cabelinhos aí? Já fiz a musiquinha do cabelinho aqui, o cabelotão aqui. Que pop! Agora a gente vai pra procuração de Elix. Eu mostrei pra vocês a joia de tragos. A de Elix é essa aqui. A gente faz aquela técnica que depois eu te ensino se você quiser. Você arrasta até aqui assim. Aí você torce aqui. Aí você volta. Puxa. Passa e corta. Você encaixa com isso aqui dentro. Você faz isso de uma vez só. Foi prática? Eu gostei. Entendeu? Mas a gente manda o vídeo. o vídeo. Melhor. O vídeo é melhor. É. A Rose pega o vídeo até lá e dá uma olhada. E aí. 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 Eu vou finalizar o vídeo. top. Vai lá. Marca três amigos. Pede pra me seguir. Segui o Felipinho e o FP. O Felipinho e o Salão aqui de Bebeza. Tá bom? Galera. Um abraço. Falou e fui. Arooma. Eu fui. 14. Obrigado.